A máscara do Barba caiu, a turminha do Fazuel não ficou gostando disso que viu Vamos conferir agora aqui no canal Mito na TV Mas antes de tudo que eu venho a trazer a matéria Eu já vou pedir pra vocês deixar no comentário abaixo O que é que você acha do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Comentem, comentem com força aí abaixo Deixe o seu comentário Você é a favor do nosso Jair Messias Bolsonaro Vim como presidente em 2026 E você, o que é que você me diz? Comente aí abaixo, deixe o like e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder nas redes sociais Vamos conferir agora esse vídeo Eu tava caçando minha gata Achei o gato e achei a minha gata Tem 20 anos que o Nordeste é governado pela esquerda E olha a miséria aqui em Bimirim Um canal que poderia abastecer a agricultura familiar Esse povo sobreviver Olha a seca matando, comendo E esse bando de filhos de uma égua roubando o dinheiro do povo E não faz nada E tem uma coisa Tem 20 anos que a esquerda comanda aqui E se você for falar Ainda é capaz deles quererem te dar uma surra Porque você tá falando da esquerda que eles adoram Olha aí A situação 30 anos votando no PT Nunca possui nada Escreta aí ferrujada Mas tá aqui o homem da mudança Esse, esse vai mudar Esse aqui vai mudar André Fernandes 22 Não esqueça Domingo 22 Só mais uma vez 22 Esse é o sindicato do amor Vocês não queriam o amor? Tá o meu amor E você lembra disso aqui? Quando o Bolsonaro foi viu A cobrança do encontro sindical Mas você disse que não tava bom Que queria mudança Que queria Papai Lulu de volta Mas vocês esqueceram Que Papai Lulu Sempre foi do lado do sindicato Papai Lulu Pertenceu ao sindicato Faz o L Menino Pessoa bagaceira Tá misera Eu vou te mostrar pra tu Tu, vocês já prestaram atenção Quem se acompanha A conversa Tá meu Tô mais cedo Ou mais tarde Vai pra cadeia Você já prestaram atenção já Homem Quem aperta na mão daquele velho Mais cedo ou mais tarde Vai pra cadeia Não tem jeito não É Diz com quem tu anda Que eu direi quem tu és Se tu se acompanha Conversar tá moita É menino Pode ter certeza Agora pode ter certeza Agora pode ter certeza Com dois e dois É quatro Livro pra você É quatro Pode ter certeza Vitor vai rosto Vai nascer quadrado Vai rosto 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 Esse negócio que tem surreiro que só aperta Menino Quem se acompanha Eu Menino Eu vou ficar calado Tá caro Tá caro Tá caro não Tá caro Tá caro Não Tá caro Tá caro Tá tudo Vai lá Faz o L Tá tudo Vai lá Promoção Com amor É só nos supermercados Faz o L A batata inglesa que tava 4,99 no governo do ódio E está só 12,99 no governo do amor Supermercados Faz o L O país que tem um presidente ladrão Aí quer prender o ex-presidente por causa de carteirinha de vacinação O governo decidiu comprar um novo avião para a presidência da república Desgraçado Que é isso depois da pane na aeronave que trazia o presidente Lula do México Inferno Inferno Pois é Quando o Lula desceu hoje pela manhã na base aérea aqui de Brasília Oito horas depois do esperado A decisão já estava tomada O presidente segundo relatos ficou muito irritado com o problema técnico que surgiu logo após a decolagem da cidade do México Uma das possibilidades é o choque de um pássaro com um dos motores Foram 5 horas voando em círculos para queimar combustível até pousar novamente no México Para só depois voltar ao Brasil em outro avião do governo E teve mais reclamação do presidente Isso porque essa outra aeronave tinha problemas de comunicação Lula não pôde manter contato por internet ou telefone com o Palácio do Planalto Me ajuda Ninguém sobe lá, sobe quando quer Isso mesmo Ninguém Vixe Ninguém Vixe Trabalha direito, trabalha que nem a cara Ainda faz greve para poder receber Você não tem vergonha na cara não, é? Cadê o senhor, senhor secretário da saúde? Onde o senhor está, por favor? Será que o senhor, que o senhor não, 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 não está vendo a situação como é que está não? A gente está atacando o povo O cabaré de Maria Boa, lá na cidade em Natal Era mais organizado que a escureza de FatoBiza É uma pior desgraça. A gente se apaixonou pela amizade que ainda rolou a gente. É a pior desgraça. Isso. Chama o Caiado, me dá aí o comando por seis meses que eu vou devolver a Bahia aos baianos. O governador goiano, Ronaldo Caiado, rebateu a declaração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, depois de o petista dizer que o problema da segurança pública é nacional e mencionar Goiás como um estado que também enfrenta casos de violência. Aqui não, Jerônimo. Aqui bandido não se cria. Aqui em Goiás é segurança plena. Olha, eu vou lhe dar duas sugestões. Primeiro, deixa só a polícia trabalhar. Segundo, se tiver difícil, chama o Caiado, me dá aí o comando por seis meses que eu vou devolver a Bahia aos baianos. Você diga propostas para a Fortaleza e não está com acusações levianas. Guarda só a minha pessoa. Qual foi a acusação leviana? Qual foi a acusação leviana? Você sabe qual foi a acusação leviana. E respeite a população fortalecida. Eu estou perguntando qual foi a acusação leviana? Qual foi a acusação leviana? Ele não consegue responder. Fala nesse tal de leitão. Pra mim nem é opção. É vinte e dois que eu vou votar. Dia vinte e sete. Pode ter certeza. Só dá leitão. Se for na churrasqueira. Tá, 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 tá. Nervoso que até gagueja. Só dá leitão. Janja Lula. Alô? Oi, Janja. Tudo bem, querida? Tudo bom, amiga? Tudo bom te ver. Tudo bem? E eu achando que o Halloween é só no fim do mês. Que gabes? As bruxas já chegaram. Que falta de... Pé de falta de educação. Mano, que contribuição linda essas duas deram para a comédia brasileira. Como é que tá o presidente? Tá ótimo. Tá ótimo. Já passou o susto. Gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar. Tá ótimo. Tá trabalhando. Só seguindo a recomendação médica de não voar ainda de avião. É incrível como essas véia vivem no mundo da Lua. Aqui, falta de... Pé de falta de educação. Não é recomendado o Lula voar de avião? Mas ele pode voar de outra coisa. Como assim, velho? Vai de carona na vassoura da Janja? Me ajuda. Os alvoroços que fizeram, eu pensei que ia passar a gente até o declarear. Ou se foi rápido, como se tivesse ido acompanhando um enterro. Passaram rápido, rápido. Quem diria que o nosso país ia passar por essa dificuldade financeira? É, meu amigo. Quando a gente sempre tem avisado aqui nas redes sociais, é para que o povo tivesse um pouco mais de senso e não tivesse feito erro. É por isso que o barbo, meu filho, pinta e borda no nosso país. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês conferirem agora aqui no canal Mito na TV. São vários vídeos copilados para vocês assistirem. Vamos ver agora. Eita, aqui foi o papai Bolsonaro, meu filho, que fez para nós, ó. Olá, minha amiga, meu amigo. Bom, chegou a hora do nosso encontro. Não esqueça de se inscrever, de conferir a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje que vão começar por Alexandre de Moraes. Bom, primeiro caso é a Folha de São Paulo. É o principal jornal do país hoje. É o New York Times, o Washington Post, do Brasil. E a edição de domingo é a maior de todas. Primeira página da edição de domingo, foto interessante. Uma foto de uma manifestação na Paulista, que deve ter sido no sábado, com um cartaz bem grande, dizendo Lula, amigo do ditador. Aí eu lembrei que dizer isso na campanha eleitoral presidencial era proibido. Não podia. Isso era retirado. Amigo de Ortega, amigo de Maduro, era retirado. Só pra gente lembrar de como foi a campanha, em que um lado podia tudo e o outro lado não podia nada. E a justiça eleitoral existe exatamente pra equilibrar as forças. Pra ter justiça. Pra que a lei valha para todos. E o presidente da justiça eleitoral, na época, foi Alexandre de Moraes, foi Barroso. Bom, e a Folha de São Paulo publicou, na edição de domingo, mais um episódio dos, acho que são seis, seis gigabytes, de conversas entre os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes, no TSE e no Supremo. Conversas cabulosas, né? Como aquela... Ah, vamos pegar a Folha de São Paulo, vamos pegar a Revista Oeste, né? Pra desmonetizar. Mas não consegui, só tem notícia. Ah, mas use a sua criatividade. Tá lá, na Folha de São Paulo. E agora, hoje, eu li. Eu li na Folha de São Paulo. Também conversa de dois juízes, Marco Antônio Vargas, no TSE, e Ayrton Vieira, o braço direito de Alexandre de Moraes, no Supremo, também conversa. Aí falam que, ah, não adianta, a gente tá pedindo alerta vermelho contra o Alain do Santos, na Interpol, mas não adianta. Já falamos com o Lyon, que é a sede da Interpol, não adianta. Governo americano também, claro. Eles falam, ah, eles alegam que tem viés político. Não, é crime de opinião. Não, não pega. Nem lá, nem cá, né? Porque aqui no Brasil tá escrito. É livre a manifestação do pensamento. Vedada, o vedado anonimato. Depois disso, é vedada a censura. É vedado fazer qualquer tipo de lei que restringe a liberdade de informação. Aqui também. É livre. Na teoria. Bom, e aí a conversa deles, aí um diz pro outro assim, sacanagem, que terminho, né? Entra juiz. Mas lá, tá na intimidade. Aí um deles diz, esse idiota do Alain do Santos se sente livre pra fazer o que faz. Aí o outro responde, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Agora eu penso o seguinte, jagunços? Como assim jagunços? Se ele sair daqui e vai lá, tem que ser gente treinada, né? Eu fico lembrando como o Mossad fez pra pegar o Eichmann lá na Argentina. Uma coisa que a gente tem falado muito é que as pessoas que votaram ou apoiaram o Lula morrem de vergonha agora de falar que fizeram isso. Mas agora você vai conhecer o caso mais exagerado, o caso mais hilário do Brasil. Uma deputada federal do PT, que fez campanha pro Lula, petista de carteirinha, idolatra o Lula, é candidata prefeita, tá? Qual que é o único problema? Ela tá escondendo de todo mundo que ela é do PT, que ela é petista, lulista, e votou e fez campanha pro Lula. Eu nunca vi tanta vergonha de um presidente quanto no caso dessa mulher aqui, ó, de cima, Adriana Corce. Por quê? O meu colega, meu amigo Fred Rodrigues, que é o nosso candidato pelo PL pra prefeitura aqui de Goiânia, durante um debate, acho que vocês devem ter visto, eu gravei um vídeo sobre isso, ele tratorou essa coitada, né? Ele jogou na cara dela, por que você tá escondendo o Lula? Você tá escondendo o PT? Cadê o broche do PT? Cadê a cor vermelha? E outra, votou a favor da saidinha? Ela ficou muito chateada, e o que que ela fez? Ela entrou na justiça e está processando o Fred pra que o vídeo do debate seja retirado. Presta atenção, ela quer que o vídeo do debate, onde o Fred fala que ela é do PT, seja retirado. É o cúmulo da vergonha que eu já vi na minha vida. Essa mulher, mas vamos lá, deixa o Fred explicar pra você, nosso candidato à prefeita aqui de Goiânia. Olha que engraçado, pessoal, a candidata Adriana do PT está me processando, porque eu estou falando que ela é a candidata Adriana do PT. Ela está me processando, porque eu estou dizendo que ela está escondendo o PT. Ela não quer que eu mostre que ela é do PT. Não quer que eu mostre que ela está escondendo o Lula, que ela está escondendo o vestido vermelho, e o broche do PT, tudo coisas que ela usava, que ela usava com orgulho nas outras eleições, quando ela fazia o L, e agora nessa eleição, que as pesquisas mostram que o Lula tem uma rejeição altíssima, ela não quer mostrar que ela é do PT e está me processando, pedindo que a gente retire o vídeo do debate do ar. É brincadeira, ela sabe que os outros candidatos não vão fazer isso. Os outros candidatos não têm coragem de enfrentá-la, de mostrar que ela realmente é do PT, como vocês viram no outro debate. E pra completar, ainda estão mentindo. Eu disse no debate que a saidinha que ela votou pra que seja mantida, a saidinha dos presos, faz com que mulheres fiquem em situação de risco. E ela não quer que eu fale disso. Adriana do PT, vocês não vão me intimidar. Eu sei enfrentar o PT. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Ao contrário desses outros candidatos aí, que estão fingindo te enfrentar, que não têm coragem de falar nada sobre o PT, nada sobre você, nada sobre o que você está fazendo. Estão fazendo parte desse teatrinho político aí, pra tentar ludibriar a população de Goiânia. Pode avisar seu marqueteiro. Toda oportunidade que eu tiver, e principalmente ao vivo, eu vou falar a verdade na sua cara. Você não deveria ter medo da verdade. Você não deveria estar escondendo quem você é. Mas vocês estão escondendo quem vocês são. Justamente porque vocês sabem que a rejeição no Lula em Goiânia é altíssima. Como deveria ser. Eu vou enfrentar o PT. Enquanto eu estiver aqui, o PT não vai entrar em Goiânia. Vocês podem ter certeza disso. Eu não tenho medo de enfrentar vocês. E eu sei o que vocês fazem. Eu sei as táticas de vocês. Então, fique tranquilo. Não adianta tentar mentir sobre mim. Não adianta tentar me tornar inelegível. Não adianta fake news. A população de Goiânia só quer uma coisa. A verdade. Então, a Adriana do PT vai processar quem falar que ela é do PT. Gente, eu já vi muita coisa louca nessa política. Eu já vi muita coisa louca. Me diga o seguinte. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, eu peço para vocês deixarem o like. Deixa o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal Mito na TV. Cara, esse vídeo está top demais. Então, eu peço para vocês se inscreverem no canal Mito na TV. Já se inscreveu? Então, compartilhe aí o máximo que você puder. Compartilhe nos grupos do WhatsApp. Compartilhe nos grupos do Telegram. Eu tenho certeza que você tem Telegram. Compartilhe nos grupos do Facebook. É importante mais você compartilhar nos grupos do Facebook. E marcar teus amigos na hora que tu compartilhar. Ok? Fazendo isso, esse vídeo, cara, irá chegar para muitas pessoas. E eu tenho certeza que você irá colaborar com este compartilhamento aí nas suas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.